Esse é o terceiro vídeo da série Migrando do V-Ray para o Corona, e nesse vídeo eu vou falar sobre materiais e como vocês podem localizar no Corona as mesmas funções baseando-se nos materiais do V-Ray. Então, eu vou começar mostrando aqui, área por área, como esses materiais são muito parecidos. Começando aqui pelo Diffuse, que é a área onde nós definimos a cor base ou a textura base de nossos materiais. Vocês podem ver que a diferença é que o Corona tem um level ali, eu vou explicar já já para que serve. Passando para o próximo, essa é uma área onde nós podemos controlar materiais com translucência. A parte de reflexos é muito parecida, então o Reflect ali no V-Ray e o Reflection ali no Corona. A parte de refração também, basicamente a mesma coisa. Passando para a próxima, nós temos os materiais incandescentes que nós podemos criar com o Self-Illumination, é uma das formas, e materiais que nós podemos controlar a opacidade ou a invisibilidade, do material através do Opacity. E por último aqui, as áreas onde nós controlamos o Displacement dos materiais. Então, no caso do Corona, nós temos o controle das áreas claras e escuras da textura, enquanto no V-Ray nós só temos a intensidade e outros controles que nós fazemos pelo modificador de Displacement, que é o V-Ray Displacement Mod, e a mesma coisa nós também temos no Corona, que é o Corona Displacement Mod. Então, como vocês puderam ver, nós temos as mesmas coisas no material do V-Ray e do Corona, então a migração em questão de materiais é muito simples. Basicamente, se você sabe fazer um material no V-Ray, você vai conseguir representar o mesmo material no Corona com a mesma praticidade. Mas eu vou mostrar isso para vocês na prática lá no 3D Max. Aqui no Max, eu vou mostrar exatamente as mesmas áreas que eu mostrei anteriormente, porém dessa vez na prática e sempre comparando o material do V-Ray com o material do Corona e o quanto nós podemos representar exatamente o mesmo material de uma forma muito, muito fácil. Então, primeiro começando pelo Diffuse. Eu vou aqui no V-Ray primeiro, então vou clicar nessa cor que eu deixei do Diffuse e eu vou mudar essa cor. Então, eu vou puxar, por exemplo, aqui para o lado do azul. E se eu vier aqui no Corona agora e fizer a mesma coisa, então eu vou vir aqui no Color e vou mudar para azul, vocês vão ver que ele vai chegar exatamente no mesmo resultado. Se eu passar agora a cor para verde aqui no V-Ray, vocês vão ver que ele vai ficar esverdeado. E no Corona funciona da mesma forma. Se eu passar aqui para verde, eu também terei o mesmo esverdeado. Eu vou cancelar essa cor, prefiro a cor original que eu tinha colocado. E a mesma coisa eu vou fazer também para o Corona. Então, como vocês podem ver, eles se comportam muito parecidos. E a mesma coisa funciona para texturas. Então, se eu puxar aqui uma madeira, por exemplo, para o Diffuse do material do V-Ray, vocês vão ver que ele vai aderir o Diffuse de madeira. E se eu jogar aqui no Corona, ele vai funcionar da mesma forma. Vamos jogar aqui no Diffuse e pronto. Ele pegou comportamento de madeira também. A única diferença é um pouco na coloração, no contraste, mas é porque eu não acertei a iluminação exatamente igual nos dois, mas daria para ter exatamente o mesmo resultado se eu quisesse. Vou retirar essa textura daqui. E um outro ponto muito importante, que eu não falei até o momento, é que eu estou utilizando aqui no V-Ray o modo IPR, que é o modo de render em tempo real, que apareceu a partir do V-Ray 3.5. E aqui no Corona, eu estou utilizando o modo em tempo real, o Interactive Render. E é importante que vocês saibam que o Corona renderiza utilizando o processador. Muita gente acha que ele renderiza utilizando as placas de vídeo, é uma confusão muito comum. Mas para o Corona, você, igual ao V-Ray, vai utilizar também o processador para renderizar suas imagens. Seja no render em tempo real, quanto no render final também. Bem, eu vou pular nesse momento o Translucency aqui do Corona e nós vamos passar para a área de Reflect do V-Ray e de Reflection aqui do Corona. Então, quando nós abrimos um material do V-Ray padrão, ele vem aqui com o reflexo totalmente preto. E aqui no Corona, o level do reflexo, ele vem completamente zerado. Então, aí nós temos novamente o mesmo comportamento. Então, no V-Ray, se nós queremos aumentar o nível de reflexo, nós clareamos essa cor do Reflect. Então, quanto mais escuro, menos reflexo. E quanto mais clara essa cor, mais reflexo. Simples assim. E no Corona, nós temos o level, que seria o nível de reflexo. Então, a cor já está branca, então ele já está com o máximo de reflexo selecionado. Porém, ele não tem nenhum reflexo no render, porque o level está em zero. Então, se eu colocar esse level em 1.0, nós vamos ter agora o reflexo máximo. Então, essa é a primeira diferença entre o reflexo do V-Ray e do Corona, que o Corona tem esse level. A mesma coisa serve para o level do Diffuse. Então, se eu jogar esse level para zero, significa que ele é completamente preto. Então, ele vai ignorar aquela textura e vai escurecer totalmente o nosso material. Em 1.0, ele vai considerar a textura em 100%. E assim como no V-Ray, se eu estiver com esse level em 1.0, e eu escurecer essa cor, então, jogar um preto total, ele vai funcionar exatamente igual ao V-Ray. Ele vai tirar completamente o reflexo. E quanto mais clara a cor, mais reflexo o meu material vai ter. Então, é exatamente igual. É como se o level no V-Ray sempre estivesse em 1.0 para todas as áreas. E o próximo ponto agora que eu quero falar é sobre o Fresnel Reflections. A pronúncia correta seria Fresnel, mas eu vou falar Fresnel mesmo para ficar um pouco mais fácil. Então, esse Fresnel Reflections, que nós temos aqui bloqueado o Fresnel IOR, e também temos aqui no Corona o Fresnel IOR. Então, nós temos esse botão de ativar ou desativar o Fresnel. Se eu desativar aqui no V-Ray, vocês vão ver que ele vai tomar um comportamento do material totalmente reflexivo. Ele vai virar basicamente um espelho. E quando ativado, nós temos um comportamento um pouco mais natural dos materiais não metálicos, em que o reflexo olhando frontalmente para o objeto é bem menor do que o reflexo olhando paralelamente as faces do objeto. Já no Corona, nós não temos esse botão, porque o Fresnel está ativado o tempo todo. E se você quiser um efeito similar ao Fresnel desativado, você então vai colocar aqui no Fresnel IOR o valor de 999, que ele desativa o Fresnel. Seria como desativar esse botãozinho aqui no V-Ray. Mas eu dificilmente vou utilizar um valor completamente espelhado. O IOR padrão do Corona é 1,52. E o IOR padrão do V-Ray é 1,6. Normalmente, eu utilizo 1,6 aqui no Corona também. E se você ainda tiver dúvida sobre qual o índice de refração, o IOR que você vai colocar no seu material, você pode fazer uma busca bem rápida no Google por IOR List. Você vai ter vários sites com listas de índice de refração. Então, eu vou pegar aqui no primeiro. E aí, você tem aqui vários materiais com os respectivos valores do IOR. E voltando aqui para o Max, vocês puderam ver que o valor do IOR e do Corona, eu consigo alterar a hora que eu quiser. Então, eu posso subir esse valor a hora que eu quiser. E já aqui no V-Ray, esse valor está bloqueado. E quando ele está bloqueado, você pode desbloquear por aqui e escrever o valor que você quiser. mas, enquanto ele está bloqueado, o valor do IOR da reflexão também é controlado pelo IOR da refração. Então, quando você desbloqueia, você separa os dois IORs. E quando você bloqueia, o valor que você colocar no IOR da refração, por exemplo, 5, ele vai ser aplicado também na reflexão. Vou voltar aqui para 1,6, que é o padrão. Então, essa é a diferença básica aqui na área de reflexo e também do IOR. E agora, eu quero mostrar sobre o Reflection Glossiness, que é exatamente igual nos dois renderizadores. Então, aqui é o R Glossiness e aqui no Corona é somente Glossiness. E para isso, eu vou tirar essa textura do Diffuse de ambos. Então, eu vou dar um Clear aqui. Vou dar um Clear no Corona também. E vou tirar a textura que eu coloquei no Reflection Glossiness de ambos. Uma textura para dar uma certa variação nos reflexos. Então, alterando aqui o Reflection Glossiness do V-Ray para 0,8, por exemplo, 0,7, vocês vão ver que ele vai borrar um pouco mais os reflexos. E a mesma coisa aqui no Corona, 0,7, ele vai borrar também os reflexos da mesma forma. E tudo isso que eu mostrei serve também para refração. Então, aqui no V-Ray, a refração, vou colocar em branco, significa que ele vai ficar completamente transparente, como um vidro. E aqui no Corona, nós já temos a cor em branco. Então, só o que você precisa fazer é subir o Level. E comparando a qualidade dos dois materiais, no V-Ray e no Corona, nós vemos que aqui no V-Ray, existem essas manchinhas um pouco mais escuras. Esses defeitos aqui. Porque o Corona, ele já tem uma base de rebatimentos de luz e também de rebatimentos de reflexos e refração, que como padrão, ele já tem um resultado correto, perfeito. E no V-Ray, não. Nós temos aqui, por exemplo, o MaxDef em 5 na refração e o MaxDef em 5 também na reflexão. Então, se eu colocar o mesmo número do Corona, que é 25 e 25, vocês vão ver que o material, além de ficar muito mais pesado para renderizar, ele vai começar a eliminar aqueles defeitos escuros ali do material. E é claro que nós temos uma certa diferença por causa do IOR. O IOR do Corona ainda está em 1.52. Vou colocar em 1.6. Vocês podem notar que, mesmo assim, o resultado ainda é um pouco diferente entre eles. O ideal para vidros é que nós utilizemos o Diffuse completamente preto. Então, eu posso deixar direto aqui pelo Level, ao invés de modificar a cor. E já no V-Ray não, eu tenho que vir direto na cor e deixar no completo preto. Ele vai renderizar novamente. E aí nós temos esse resultado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar o Reflection Glossiness para 1.0 padrão. Vou fazer a mesma coisa aqui no Corona, também para 1.0. E pronto. Então, o Glossiness controla o quanto é nítido ou o quanto é borrado o seu reflexo. E agora eu vou falar sobre o Refraction Glossiness. Então, aqui primeiro no Corona, aproveitando que eu já estou aqui, eu vou colocar o Refraction Glossiness, por exemplo, em 0.8. E eu vou fazer a mesma coisa também aqui no V-Ray. Então, no Refraction Glossiness, 0.8. Então, o material começa a adquirir essa característica como se fosse um vidro um pouco mais leitoso e o reflexo continua nítido, como vocês podem ver aqui. Então, as luzes sendo refletidas, perfeitamente, completamente nítidas. E vocês podem ver que o cálculo desse material é muito mais pesado, especialmente no V-Ray. Eu vejo que ele deixa muito mais ruído, ele demora muito mais para limpar do que no Corona. E aqui na refração do Corona, nós temos outros dois botões extras. Eu vou até deixar o Glossiness em 1.0 para ficar um pouco mais fácil de mostrar. Então, a primeira função é o Caustics. Então, ele vai calcular Caustics para o meu material. Porém, o próprio Corona já deixa avisado que é um método muito lento. Nós teremos um vidro um pouco mais realista, mas as custas de um tempo de render muito maior. E, além disso, nós temos essa outra opção aqui, que é a opção Thin, que serve para desativar os cálculos de refração. Então, é muito usado para vidro de janela, por exemplo, em que você não precisa o cálculo perfeito de refração, você somente precisa daquele efeito de transparência e de reflexo muito similar a um vidro. Então, vocês vão ver que não é um material muito realista, porém, ele calcula muito mais rápido. Em outros vídeos, eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse material. Então, do principal do material, eu já expliquei. Vocês podem ver que é muito parecido o Vray com o Corona em questão de materiais. E aqui para baixo, nós temos opções extras em cada um deles. Aqui nós podemos fazer materiais SSS pelo Corona. Já o Vray tem um material específico para isso, o Vray Fast SSS, também tem o Skin Shader, tem outros materiais feitos para isso. E aqui na parte de Maps é exatamente igual. Então, se você quiser colocar um Bump, você coloca aqui, exatamente igual para o Corona. Você pode colocar um Bump aqui também. Então, essa parte de Maps não muda nada. Ela é exatamente igual para ambos. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre materiais com translucência. Então, primeiro eu vou fazer no Vray um material translúcido. E essa é uma parte que eu não gosto nem um pouco do Vray, que ele não é nada intuitivo. Então, eu vou criar um material translúcido. Eu vou vir aqui em Translucency. Eu vou mudar, por exemplo, para o padrão de Vela. Ele tem vários modelos de translucência. Eu vou usar esse aqui, que é o HardWalks. E aí, o que acontece? Nada muda. O mesmo resultado nós temos ali no render. E se você começar a alterar os parâmetros, você vai ver que nada vai alterar. Seu render vai continuar exatamente igual. E essa é uma parte que muita gente fica irritada, porque não consegue chegar no resultado que quer de uma forma muito fácil. Então, voltando tudo aqui para o padrão, no Vray, para trabalhar com o Translucency, você precisa também trabalhar com a refração. Então, eu vou ter que aumentar o nível de refração um pouco. E aí, nós começamos a ter uma leve translucência. E você pode também baixar o Glossiness. Então, eu vou deixar o Glossiness bem baixo para que dê aquela aparência de translúcido ali por trás. Você também pode fazer translucência utilizando um material que se chama Vray Two-Sided. Então, ele faz um fake de translucência, uma simulação de translucência, mas não é um cálculo de translucência real. Então, se você não sabe que você precisa trabalhar com a refração, com o Glossiness, para conseguir um resultado de translucência, você acaba se complicando no Vray. E já no Corona, é completamente intuitivo. Se você já tem na cabeça que você quer fazer um material translúcido, você simplesmente vai vir aqui em Translucency e vai aumentar o Fraction. Por exemplo, usar o 0.5. E pronto! Ele já está funcionando a translucência com um resultado muito bacana. Então, vejam a praticidade que é trabalhar com o Translucency no Corona. Esses outros parâmetros, você tem algo muito parecido nessa área aqui de materiais volumétricos. Então, você tem o Distance, que seria muito parecido com o Thickness. Então, esse Translucency é uma mistura do Translucency no Corona com um pouco do volumétrico também. Ele é uma mistura um pouquinho de cada um. Mas eu, sinceramente, acho bem mais prático trabalhar com o Translucency no Corona de forma separada dos materiais de SSS. Tá certo? Por essa aula é tudo. E continuamos, então, na próxima parte dessa série. Translucency no Corona